Mateuzinho, sentimentos Desde aquele dia que você se foi Eu deixei as coisas no mesmo lugar Eu ainda tinha esperança de você voltar Tá difícil aceitar que acabou Tudo nessa casa só me faz lembrar Tô levando só o que é meu, o que é seu, eu vou deixar Estou indo embora, já cansei de te esperar O mundo dá voltas e o meu capotou A felicidade invadiu meu lar Tô de casa nova e com novo amor Só tenho motivos pra comemorar O mundo dá voltas e o meu capotou A felicidade invadiu meu lar Tô de casa nova e com novo amor Só tenho motivos pra comemorar Desde aquele dia em que você se foi Eu deixei Eu deixei as coisas no mesmo lugar Eu ainda tinha esperança de você voltar Tá difícil aceitar que acabou Tudo nessa casa só me faz lembrar Tô levando só o que é meu, o que é seu, eu vou deixar Estou indo embora Estou indo embora Já cansei de te esperar O mundo dá voltas e o meu capotou A felicidade invadiu meu lar Estou de casa nova e com novo amor Só tenho motivos pra comemorar O mundo dá voltas e o meu capotou O mundo dá voltas e o meu capotou A felicidade invadiu meu lar Estou de casa nova e com novo amor Só tenho motivos pra comemorar